Música 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 What's up? What's up bassy pod? Ese you did say he was gonna smoke Oaklan Your objective is to steal the opposing team's artifact A manhole player A manhole player A bit like a fish elf Oh you're not too bright The only reason I smoke potas Was as I got knife And I got a knife So far it's okay I have a laugh under braille First blood Oh my god Your teammates Still have opposing teams Artifact The opposing teams artifact is back at their Base Yeah He ran back He's kind of hiding over here Great Stedgy's a complete Noob Complete AA noob Your teammates stole the opposing Team's artifact Go benchmen Go The opposing team stole your artifact There's been three defenders Which I don't have Like for them I'll just use my shield I'll just use my shield The braille It's all possible It's all possible The opposing team scores Okay I don't know how many people are on our side I got it I got it Oh nice I killed one But I don't got the carrier You are now a target You are now a target Down you go Keep going down you Keep going down you Keep going Oh he went for me and Chad Go Oh Oh god they're trying to deny me Oh fuck Your teammates stole the opposing team's artifact The opposing team's artifact The opposing team's artifact is back at their base I got Rosa The opposing team stole your artifact Your artifact is back at your base Okay You got this Kick him in the head You're trying to steal my stuff I hate that fucking glitchy ass window I hate it so much Aren't you yoloing over there? I can see Oh I was What? Oh The opposing team's artifact is back at your base O que é que é? O que é? Todos os homens. Contestado a kill. A luta! Não é algo que não é. A luta de uma luta de inimigos. Actually I am hungry, oh here's a breath No every time I'm coming before the Gandhi's like Seu parceiro roubou o artefato do oposto. Contestado o kill. O oposto do oposto. O oposto é o que eu faço! Seu parceiro roubou o artefato do oposto. Obrigado, bebê. Nós temos que ter um artefato. O que é isso? Inscreva-se E não estou muito bem Não estou tão cansado Eu estou dormindo a mídia com a grime Oh my god Eu estou tão cansado, eu estou dormindo a mídia com a grime Eu estou dormindo a mídia com a grime Oh! Oh! Como que você fez? O que é? A brilhante A brilhante A brilhante A brilhante Eu estou dormindo Você tem os? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Você tem alguma coisa? Estou na porta. Estou na porta. Como é que eu vou fazer? Estou esperando para você. Falei. Falei. Estou em cima de minha espécie. Falei. 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 Aparece a primeira vez, eu cao com o Brun. Eu saímos de novo a nova vez. O Príncipe do Príncipe do Príncipe da sua base. O Príncipe do 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 Príncipe. Minha artefacta está em seu lugar. Come on, agora. Fale-se. Obrigado. Eu só tive uma espécie de rádio. Fale-se. 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 Estou indo para o pessoal, vamos lá para o pessoal. Eu tenho que ir para o PS3, eu tenho que ir para o PS3. Vamos lá. a regular Andang a regular na saturday e não era igual e era criação e também poichira não 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 sim! Ficou fãinando! Ficou fantástica! Seu saco! Vou ir! Contestida kill! Eu amo o banho! Eu amo o banho! Eu amo o banho, eu amo o banho! Eu amo o banho, eu amo o banho! Eu amo o banho! Eu amo o banho! Onde está? Onde está o objeto de jogar... Onde está o motivo de... Onde está o objeto de jogar... Ok... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus, o meu Deus! Onde está a tênis? Eu não sei... Não sei o que eu... Eu estou!? GAS GAS OH WOAH NICE